O que é esse Thomas aí teu? É o Thomas novo? Essa caixa que você está aí. Esse é o teu Thomas novo? Sim. O que ele é? Thomas e Trunks. Thomas e Trunks. Esse é o ZipZoom Login Adventure. E não tem mais. Vamos montar esse hoje que chegou? Não quer montar? Não quer. É o desse. É, vamos montar. Esse vem a pista. E vem um Thomas, né? Eu vou desse aqui. Vamos ver? Esse é o Thomas Trackmaster. Trackmaster Rail. Sim. Monta. Vamos lá. Aqui. Monta. Aqui. Vamos montar no chão, então. Vamos montar o boda. Como que é o nome do teu canal? Igor's Tube. Igor's Tube. O Igor's Tube. Então tá, vamos montar então. Dá tchau tchau aqui. Tchau tchau. 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 Obrigado. Olha lá, o Thomas. Caiu! Olha lá. Uou! Ih, caiu o acidente lá. Ajuda o Thomas. Olha lá, tem um Thomas caído lá, Igor. Ajuda lá. Olha lá, Igor, esse Thomas. Ah, esse veio por baixo. Ih, enroscou aqui. Ajuda o outro Thomas aqui, Igor. Ei, o Thomas foi do outro lado. Foi. Deixa ele vai lá. Arruma a rua lá. Ele foi aqui, amigo. Então arruma a rua lá, ó. Tem que arrumar lá, senão ele vai ir de novo no elevador. Olha lá. Viu? E fazer assim, ó, papai e papai só. É. Isso, muda lá. Mudou lá? Aí, agora ele vai na casinha. Arruma a casinha lá. Dá um stop na casinha, que daí o Thomas vai. Aê, agora derruba a madeirinha. Espera aí, Igor. Deixa ele levantar. Deixa ele dar a volta. Espera, deixa ele fazer tudo ali o circuito dele. Joga a madeirinha lá. Espera, tem que levantar a madeirinha lá em cima. Ih, não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu? Não deu. Sim, tá levantando a madeirinha. Dois. Olha lá. Vai derrubar. Caiu lá? Caiu lá? Caiu lá? É. Agora corta a madeirinha. Ih. Caiu fora. Não é que funciona muito bem. Derruba a madeirinha agora. E o Thomas vai embora. Aê. E o Thomas vai embora.